Ok, ok... ... ... Querem que eu diga no próximo ou na próxima edição? O que é que eu vou dizer? Já sei. Não sei. O que é que falámos hoje? Na próxima edição do podcast CC Edition enganei-me, mas vamos lá outra vez mantendo a voz porque se eu calar-me fica mal. Vamos então. Vamos falar sobre a vida dela, algumas artes também e também vamos falar... esquece-me o que é que eu ia dizer. Ai, era uma coisa específica. Algumas artes eu acho. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. E na próxima edição do CC Podcast e disse, não se vê bem? Ai, esta é a caidinha! Ai, a carolina! Achas-te-me bater com o que é como? Amanhã saímos daqui um pouco. Agora vou, agora vou. O que vocês dizem? Quando for para ser? Eu sou o meu pior neste, pá. Ricardo, este foi o meu primeiro e o teu último. Prefiro que não. Ok! Foi muito bom. Está bem, está bem. Tchau! Tchau!